E assim, mudou pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou E quando se fala de rodismo no final Eu adoro carne, gosto de carne O gente é babado Daqui a pouquinho, moço Espera o povo chegar no toalete pra pedir E eu adoro uma linguiça Amo linguiça, né? Mas é babado Não, gente, é babado Eu fico bestinha com uma coisa dessa É muita comida Não, menina É muita comida Muita Poxa, eu acabo todinho comendo Isso daqui é obeda A vida que ela quer é essa, meu amor A vida que ela quer é só comer Só comer a vida dela que ela quer Ela não quer riqueza Não quer dinheiro E aqui a engenheira Aqui é babado Tá todo mundo Criar e mulher Sei lá Não E eu estou com medo Eu comi lasanha, meu amor Hoje eu passo o cheque Não, eu comi lasanha aqui Hoje é babado Eu passo o cheque Ai, meus corajos Eu comi tanto Eu vim aqui de comer queijo Botei o catebolí Botei o catebolí Botei o catebolí Me demandou de cá E eu fui todas confiadas Não é fofa Deixei todo mundo Fui Ai, estou no banheiro Ai, estou no banheiro Mas não, Deus me fazia essa misturada Tudo é, Deus me fazia essa misturada Eu era acostumada com o meu feijão O meu arroz dela O macarrãozinho dela, né? Para comer essas coisas Ai, ai, aqui, vergonha Estou morta Viz as goias Morta Ai, 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 meu amor Isso Dá para mim, é uma chão Bom, gente Eu comi muito Agora estou muito Com uma tomadinha Eu comi quase um quilo De comida cretana Principalmente quando eu entrei Para comer aquele Agora a comida japonesa Tomara xixi Sei lá Ou comida rinal Não, quis não Quis comer carne Gente, eu vou falar que Páscoa 2020 solidária Resgatando Sorriso é um estraga que tem aqui da cidade Que sempre está ajudando as pessoas carentes As crianças que necessitam E esse ano o Resgatando Sorriso Estão fazendo novamente uma festividade Levando alegria, levando doçura para as crianças que precisam E gostaria que vocês pudessem ajudar com caixa de chocolates Pirulitos, pipoca Caixas de bombons Se vocês tiverem condição Vão fazer o bem, gente Vão fazer o bem se olhar quem Uma coisa que eu digo E é bem certa da vida A gente quando ajuda com o coração, né Deus recompensará com forma tão especial que você não imagina Eu vou deixar aqui o estragão para vocês lá no perfil Qualquer coisa você só fala no dia Vai ter uma pessoa lá que vai falar com você Tudo direitinho como é Vou deixar o estragão e vamos fazer isso Vamos ajudar as pessoas que necessitam Fazer o bem se olhar quem Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a sonha Paz, meu amor, você tem um minuto Deixa você boca de Deus em um minuto para a tua vida A Bíblia diz no livro de Mateus 5, 44 Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos bem Dizer os que vos maldiz e ore Por aquele que vos persegue e vos maltrata Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa Eu orar por quem eu amo é maravilhoso É prazeroso Mas quer ver você mostrar que tem amadurecimento de espírito É você orar a Deus Por quem quer te destruir Por quem te deseja mal Porque quem quer ver você mal Isso mostra que cada um só dá o que tem Mas missionária Entra na minha rede social só pra me deglinir Só pra me desejar mal Fazem fakes e fakes Se aliam também com quem não gosta de mim Pra me destruir Meu amor, espera o que é deles Que se tudo que habita no coração deles É ódio, é inveja Ei, cada um só dá o que tem Mas da lei da semeadura nem Deus livra Então, meu amor Ora, abençoa Porque é isso que você tem Empresas